Na festa do fim de semana, só o meu irmão Eu vou achar daí de semana, com o passo benção Na festa do fim de semana, só o meu irmão E com a festa do fim de semana, com o passo benção Nossa 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 Na festa do fim de semana, só o meu irmão Ela chega e desentanda, com o passo benção Nossa 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 ë O que é isso? O que é isso?